E aí pessoal, vocês já usaram a Seedler? Seedler é também conhecida como espada espinha, uma espada de elite, dropada pela plantera. Ela tem 50 de dano e quase ninguém, ou praticamente ninguém, usa essa espada. Achando que ela é fraca ou coisa do tipo, mas cara, essa espada, ela é muito forte. Essa espada consegue lançar alguns projéteis em formato de granada que dão dano em área absurdo, além de soltar outros mini projéteis que também acertam os inimigos. E cara, o dano dela é abismal, olha só. O golem, por ter muitos segmentos, toma muito dano da Seedler, por conta da questão de ela explodir e tudo mais, né? Olha só como a vida dele vai bem rápido. Dá nem graça praticamente você derrotar o golem, olha só. Explodiu! E por conta da explosão, outro local ótimo pra usar a Seedler também é na dungeon. Já que você pega a Seedler da plantera, a dungeon fica facinha de explorar, simplesmente porque os projetos dela explodem e atingem todos os inimigos. E aí, você sabia dessa espada?